Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos no canal O Mestre dos Programas. Eu me chamo Giancarlo e hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí que estão querendo desinstalar o Microsoft Edge e não consegue, ou qualquer outro programa da Microsoft e acaba não conseguindo fazer a desinstalação. E aqui que é bem fácil, tá? Porque se você vir aqui pelo painel de controle, vamos fazer do método adicionar, remover programas, você vai chegar aqui, vai clicar em aplicativos, aqui em aplicativos recursos E aqui você vai ver todos os aplicativos que estão instalados no seu computador, tá? Inclusive o Microsoft Edge aqui. Então a gente vai fazer a remoção dele, porque se você vir por aqui, ó, não tem como fazer a remoção, correto? Então eu vou deixar o link na descrição para vocês aí. Vocês vão entrar aqui nesse site Tem três formas aqui, tá? Essas duas aqui pagas Vocês vêm nessa daqui, ó, pre E na versão portátil, dá um clique Ele vai baixar no seu computador, tá? Feito isso Vocês podem extrair esse arquivo do seu computador Ou simplesmente executar ele aqui É o que eu vou fazer, tá? Ó, feito isso, ele vai abrir essa janela para vocês aqui Aqui você vem aqui, ó, app do Windows Aqui você tem todos os aplicativos que estão instalados no Windows, tá? Tem o Portana, tem o... o Edge, tem todos Se você não encontrar ele por aqui Vem aqui em pesquisar Clicou em cima dele, clica com o botão direito E o Install Aqui ele tá perguntando se realmente você quer fazer a desinstalação Dá um OK Espera ele fazer a... As análises aqui Demora um pouquinho, mas vai resolver, tá? É a única forma de vocês tirar esse programa daí Não tem outra forma Você vai perguntar se quer que limpe o dado de navegação Ou eu também quero Desinstalar E vai abrir várias mensagens de erro aqui Vocês podem dar OK Em todas Pode dar OK Terminado aqui Clique em Scan Ele vai fazer esse treinamento para ver se foi removido tudo Agora vem um segredo, tá, gente? Feito isto Vocês clicam aqui, ó Selecionar tudo E delete Sim Aqui são arquivos Que ele tá perguntando se quer que você delete Você pode selecionar tudo E delete Feito isto, gente Vamos ver se o programa ainda tá lá Vou fechar aqui, tá? Aí vocês vão lá novamente Em painel de controle É, aqui vocês vão procurar ele no aplicativo, correto? Pode olhar aqui que ele já não tá mais aqui no arquivo, ó Ele vai pedir pra você reiniciar o computador Se tiver alguma Alguma sombra de arquivo Ele vai limpar assim que você reiniciar Mas o Edge já não tá mais aqui, tá? E isso aqui serve pra vocês removerem qualquer outro aplicativo do Windows, tá? Se quiser remover a Cortana Ou qualquer outra ferramenta que vocês não consigam por aqui, ó Se você clicar aqui, ó Ele vai te dar opções avançadas, mas não te dá a opção de desinstalar, tá? Então, no caso É só dessa forma que eu fiz A mesma coisa Vocês vão abrir o programa lá Executar Escolher a Cortana E desinstalar Gente, espero que eu tenha ajudado vocês Se caso eu conseguir Deixa um like Comenta, deixa um comentário aí Pra gente saber se deu certo com vocês aí Inscreva no canal Pra que esse conteúdo consiga chegar ao maior número de pessoas possível Gente, Deus abençoe todo mundo Esse foi um vídeo curto Mas espero ajudar muita gente Valeu!